Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colhi pra ver Qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem me perceber Sobre esse talvez seja melhor em dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Menina e mulher que timida de tudo, de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, a relação é verão Poema e canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Parar e sei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Parar e sei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Lá trollava a minha boca, falava Meu Deus do céu, a mente desse cara é muito louca Fazendo hip hop de improvisação Sangrido Neves é o nome da estação Que acabamos de chegar, então deixa eu rimar Aloha RJ, escrita de Rafa Eu faço hip hop e olha só o amigo Ele chega agora e escuta uma improvisa Eu desejo boa tarde, pra matar tua sede Ela pode tá de fone de prantinha verde E não tem problema, dá licença pro coroa Vamos fazer rima aí, fica de boa Junto com um amigo, rapaz que tá com a cabina dos Jogos Mundiais Tá ligado mano, você fala besteira Eu sou cristaneiro, ele é essa capoeira Capoeirista, vale, faz pose Ele no estilo, na minha frente comeu um doce Na estação de Tancredo Neves No braço dele ele tatuou o nome da Daniele Tá ligado, escuta o meu rap Esse aí amor é tão forte que tá até na pele Daniele, com a vida da Nike E tu também com o bonezinho da Nike Vou mandando o meu pro estale, eu tenho educação Faz favor amigo, toca baixo violão Vamos respeitar todo mundo do vagão Que tem um cara aqui no meio da ligação Eu não quero atrapalhar, porque Ai meu Jesus, o cara é da Light Vai que ele corta a minha luz Ai não é maneiro, amigo, isso é fato Se for na minha casa ele vai ver que tem uns gatos Ah, uma vacilação Não é mentira, é tanto gato que já virou leão Ai parceiro, vou mandar no hippie hop Todos os dias, amigo, eu não quero hip hop Quero fazer o som na pista Que nem tu parceiro, eu sou flamendista Na moral, tenho até que te invejar Teve o privilégio de ver o Cicu jogar E ganhar um putial em 81 Marco o gol na final contra o Liverpool Vou mandar no hippie hop Pra tu ficar feliz Até faço aqui tá com a mão no nariz Escutando o meu rap de improviso Não é mais um desliso Sabe que eu preciso? Vou fazendo hippie hop de improvisação Junto contigo aqui toco violão C Tu quer que acelera então? Acelera na base Pra minha galera machuque Eu tô com a minha casa Eu vivo ao contrário, penso que eu sou a crase Tá ligado que hoje eu vivo na melhor fase E acho que é o auge Hoje eu tô suave Junto com a minha gata Olha as indianave Do Flamengo tem o Diego Alves O cara que fecha aí embaixo da trave Acelera mano, eu não sou otário Pra mim todo camelô é o empresário Que faz o dinheiro e não é otário Tem nota de peixe, de lobo, de galo Tu tá ligado mano, eu tô pro janeiro Rio de janeiro Os camelô tá fazendo o teu dinheiro E dentro da carteira tem o zoológico inteiro Aí fazer bacana Eu vou trocar meu nome Agora não é mais camelô Agora é Ibama É Ibama Eu não tô afoito Se não tiver grana Eu aceito um biscoito Tá ligado que assim você me ajuda Eu tô no rolê de inteligência muda Dá licença aí pro camelô passar Ele tem coca, tem água Também Guaraná A profissão que o nosso amigo traz Quem quiser comprar é só achando esse rapaz Eu tô fazendo rica, óbvio, eu tô atento Pode me chamar pra cantar no casamento Ou então a festa de aniversário Não vai ser nem alto o meu salário Vou fazendo a rima quando eu gosto de enrolar Vermo da reserva, o cansamento é titular Ele tá em banco, ele tá no comando Tu sabe meu amigo que não pode dar branco Faço a minha rima, solta a minha brosa Vai ela que tá de saia preta ou moça rosa Não importa qual que é tua cor, nesse vagão Marca da palavra no fundo do coração Vou mandando rima pra minha família Até pra menina que tá lendo a Bíblia Hoje eu tô calmo Será que ela tá lendo o livro de Salmos? Eu abalando a estrutura tectônica Ou será que tá lendo o livro de crônicas? Tá ligado para aí, pense Se quiser tu pode ler o livro de Dessalonicenses Vou fazendo rima, quero amor, não quero ódio Tu quer Tito Filemón ou tu quer Timóteo? Pode escolher, rapaz Eu não tô aqui pra te criticar É que a vida a gente faz hip hop falando sobre a Bíblia Fala de matéria, fala de família Fala de amor e fala de alegria E aprender a te pôr, tá ligado? Sem heresia Tem provérbios, tem Jeremias e Isaías Também tem Oséias, também tem Daniel Se você procurar, tu vai ver no papel E a verdade que te libertará O Senhor é teu pastor e nada te faltará Tá ligado? Tem que ter a voz de Abraão Na tua oração, lembra de pedir perdão Se quiser subir o monte do Sião Peça a sabedoria de Salomão Independente de qual seja a tua religião O que importa é o que tá dentro do teu coração Pode ser da igreja ou então do candomblé Amém pra quem é de amém A cheia é pra quem é de axé O respeito prevalece Tudo podemos naqueles que nos fortalecem O mundo é louco, é cheio de mesmice Será que a gente vive no apocalipse? Será que daqui a pouco Jesus está voltando? Eu não sei, amigo, não sei o que a gente está contando Olha só enquanto eu tô aqui rimando Ele ali viaja, tá jogando então Jogue não temer Que o conteúdo dos moleques é supreme É supreme Nosso conteúdo, nós constrói Ele que trabalha lá na Seven Boys Menino, tá ligado? Esse é teu nome Seven Boys, mas a postura é sujeito do homem Tá ligado, mano, com alegria Trabalha na Seven Boys Mas trabalha sustenta a família Todo dia Com alegria e uma satisfação Pra você eu tô mandando uma perguntação Se não me conhece, eu faço hip hop Pode pesquisar o meu nome no TikTok Que eu vou mandando hip hop pra família Com muita alegria, humildade e disciplina Desse jeito mesmo A novinha perde Quando a gente chega assim usando o berbcanger Cria de comunidade, pavela Rima original que pega, se revela Quem quiser comprar, vem quem tem na promoção O real que paga no doção Lego se pergunta como assim O que tu escutou é o doção de amendoim Eu tô na pista rimando nesse beat O homem que está rápido igual o Bruno Henrique Não tem carro, é Ele deu sorriso porque ele gostou Lembro que o Opina era meio aquietou O nosso time até o Ronaldinho já jogou Tá ligado, mano, é muita gente boa Vou fazendo rima, é o som que ecoa Do tranquilão Mostra a satisfação nesse minuto Olha só a bolsa do moleque, é do Naruto O Naruto tem o Heizengam O Sasuke tem o Sharingan Tá ligado, eu rimo com a Mente-san Eu só queria boa de Amsterdã Fazendo um hip hop tranquilão Onde tu com os irmãos, tu pode apertar a mão Tá ligado, a gente não para não Hip hop é ação e reação Na moral, eu fazendo rap Junto com os amigos, junto com o moleque Trazendo alegria, trazendo felicidade Dando oportunidade e a publicidade Vendo o que é bom, vendo o que é ruim Sei que os meios não justificam os fins Antes de acabar, presta muita atenção No papo aqui dentro do vagão Se tá difícil, tudo pode melhorar Porque Deus é teu pastor e nada te faltará Só tu confiar e nunca desistir Encare teu Golias como se fosse Davi Na dificuldade, amigo, não tenha medo Teu Deus é o de Sadraque, Mesaque e Abidinego É verdade que é o quarto homem da fornalha É verdade que ele ajuda quem trabalha Teu melhor amigo, ele te respeita E o cara do teu lado ainda é meu à tua direita Só que você não é atingido Tu arrocha forte no deserto, ele te dá um abrigo Na dificuldade, ele cumpre o teu papel Te tirar da copa aí, meu perco, Daniel Deste jeito mesmo, então, tente ter disposição Raça, amor e paixão Independente do seu pensamento Olha, amigo, sempre fique atento Observar que aqui tem talento Olha, amigo, é empreendimento De rima, de conteúdo, meu irmão Toca aí, baixo o violão Fica à vontade, manda o freestyle Que ela ali, manda o áudio no zap E eu não quero atrapalhar, rapá Quero ver a batida e rimar Se ele troca o voo, também vou trocar Ele até para de jogar e fala Cara, comendo, ó, tá rimando Muito bem, ele tá gostando e colaborando Pega a brana aí, bato no bolso Que é dessa maneira que eu garanto o meu almoço Se você quer rima, então toma Ele acabou de tossir, eu vou correr porque vai que é a corona Tô brincando, ele dá um sorriso, é engraçado Não é a corona porque ele já tá vacinado Tá ligado, mano? Ai, Jesus Se não fosse o SUS Tu tá rindo da rima do estudante Fora o SUS, assim, falou o Diogo Defante Quase arrumou a intriga Quase que arrumou, briga Eu faço rimar na batida Daqui a pouco eu chego em ó, agriva Chego em repetitiva Mandou poesia, mandou paco reto Ele que trouxe o kit completo Se tu quiser comprar vinta, maneiro Cigarro, tem seda, também tem isqueiro E o cigarro tá na promoção Quem quer vitamina pro pulmão Aproveita sangue bom Improviso, eu não paro, não Tem até pipocão, tem até violão Tem improvisação, ação e reação Agora eu calo a boca, meu irmão E tu para geral, vem cantar o refrão Morena, me engana igual o seu jeito de olhar Paralisei tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca E quem gostou do som, bate palma pra aqui, por favor Valeu, valeu